Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Esse sonho representa o bloqueio sobre algo que a pessoa deseja fazer. Digamos que a pessoa necessita de uma abertura. Uma abertura para que ela se sinta mais segura em fazer algo que ela tanto deseja. Talvez sendo mais aberto ou aberta a novas opiniões. Opiniões mais seguras para o que ela tanto deseja fazer. Ela finalmente possa trancar de vez as dúvidas que pare a cabeça dela. Quando a pessoa avista cadeado antigo em sonho. Um cadeado velho ou um cadeado todo enferrujado. Justamente essa mesma dúvida. Essa dúvida que havíamos falado anteriormente já está praticamente selada na cabeça de quem sonhou. Porém, por esses dias, novamente desejou fazer algo que decretou como um caso totalmente encerrado. Se o cadeado visto no sonho é um cadeado novo. Um cadeado moderno ou até mesmo aqueles cadeados com uma pequena senha. Isso pode representar que essas dúvidas, ela é bastante recente. Saiba que a pessoa deve sempre consultar todo tipo de informação. Para que munido ou munida de muitas informações sobre qualquer tipo de coisa. Ela possa decidir sobre essas coisas. Tudo isso para não correr o risco de ver o seu tempo passar. Passar e nada ser feito. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.